Fala galera, voltei! Voltei com um corte de cabelo novo, voltei com um cenário novo, o trem aqui tá... Show de bola! Mas fique tranquilo que o cenário vai continuar mudando, vou colocar mais coisas aqui, ou vou... Vou ver se eu consigo colocar uma prateleira pra pendurar mais algumas coisas, não sei... É... Mas enfim, eu voltei pelo visto sem cabelo, né? Eu já tava estranho no último vídeo porque eu tinha cortado cabelo, tipo, muito curto, e eu tava feio já, já tava meio esquisito. Agora com cabelo assim eu tô outra pessoa. Só que eu continuo bonito. Mas fica tranquilo que eu não virei hippie, nem nada disso, não tô fazendo faculdade de humanas, isso é só uma coisa pessoal minha, eu fiquei, sei lá, endoidei. Ah, vou rapar a cabeça, vão. E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje. Não, não é faculdade de humanas, é sobre cabelo. Na verdade eu vou falar só do meu. Por quê? Por quê? Porque sim. Porque o canal é meu, tá? O cabelo é meu, eu falo... O que eu quiser. Uma das coisas mais espantosas que acontecem nas nossas vidas é quando a gente pega um álbum de fotos antigas e vai ver aquela ali, nossa infância. Por quê que é constrangedor? Quando você pega aquelas fotos, você vê o quão feio você era. Ou o quão bonito você era. Aí hoje você tornou uma pessoa feia. E geralmente acontece essas coisas. Você nasce feio e quando cresce fica lindo, fica bonitão. Você vê uma pessoa perfeita. Ou então você nasce lindamente, fofo, bonito, você nasce bonito, cresce e vira uma coisa feia. Ou em casos raros a pessoa evolui, né? No caso de quem é bonito, quando cresce fica mais bonito ainda. No caso de pessoas feias, elas crescem e viram coisas muito feias. Mas enfim, você pega as fotos antigas e fica falando. Nossa cara, como eu era retardado nessa foto. Olha essa roupa. Que cabelo é esse? Ô mãe, como é que você me deixava sair assim? E eu quando eu vou ver essas fotos, eu fico reparando nas fases da minha vida. Dá pra compilar as fotos, eu conto as histórias, tudo só nas fotos. Então pra ver essa mudança de cabelo, de fases que a gente tem na vida, vamos lá pra minha infância. Uma coisa que eu percebi, eu fiquei indignado, é que quando a gente é criança, no caso dos homens, nosso cabelo é bom. No caso das meninas é diferente, porque tipo, às vezes eu vejo foto de menino e falo assim Ah, vem aqui meu álbum de fotos quando eu era pequenininha, quando eu era bonitinha, eu vejo aquelas fotos com os cabelos tipo, pá! A menina pode estar com o cabelo preso, pode estar de coque, pode estar até de boné, pode estar qualquer coisa. Os fios de cabelo estão tudo assim, ó. Pá! Tudo assim. Aí quando cresce, eu era aquela lindeza, sua amiga mais bonita, sabe? Que eu falava, ó... Coisa bonita. Mas enfim, no caso dos homens, a gente nasce com cabelo bom. Isso eu vejo pelos meus tios, um primo meu também. Eu também, eu vejo isso nas minhas fotos. Velho, quando eu era pequeno, eu tinha cabelo bom, velho. Meu cabelo era macio, meu cabelo era liso. Daí eu fico me perguntando, que merda que aconteceu na minha vida pro meu cabelo ficar desse jeito? Mas nessa época que eu tinha um cabelo bom, meu cabelo ficava de apenas dois jeitos. Ou ele ficava grande, igual uma juba. É sério, eu falava que era uma juba de leão e ficava enorme, tipo, muito grande mesmo. Ou ele ficava curtinho, mais ou menos do jeito que tá aqui, um pouquinho mais. Cortava tudo, cortava... Só na tesoura também. Nunca passei em máquina no meu cabelo. Até então, nessa fase da minha infância, não. Ok, aí os anos foram se passando e eu cheguei na minha pré-adolescência. Ô fasezinha, viu? Não sei o que corte. Na época ficou famoso aquele corte de cabelo moicano, sabe? Que você tira tudo aqui dos lados e aqui atrás, até aqui em cima, fica aquela tira de cabelo maior. Fica aquela coisa, pá, bem... Deu? Ficou feio, não ficou? Ficou meio ridículo aqui. A pessoa aqui resolve entrar na onda. Eu já tenho vergonha de falar isso porque era feio, velho. Sério, corte... Não gosto. É feio. Muito feio. Eu não lembro mais ou menos a data, mas tipo, eu fiquei... A primeira vez que eu cortei o cabelo no estilo moicano foi, eu acho que em dois mil e sete. Eu ia falar dois mil e dezessete. Eu não sou do futuro. Mas eu cortei o cabelo no estilo moicano em dois mil e sete. E fiquei até mais ou menos dois mil e dez com o cabelo assim. Foi um tempinho bom. Foi um tempinho meio grande. Ah, e só um detalhe. Antes disso, antes de eu cortar moicano, quando eu tava na segunda série, eu pintei meu cabelo de louro. Aí foi engraçado porque eu resolvi chegar fazendo surpresa pra todo mundo lá na escola lá. Aí tipo, eu cheguei tentando meio que deslizar no chão, só que o chão era concreto. O que que aconteceu? Eu ralei meu joelho. E ninguém viu que eu tava louro. Isso é meio traumático, mas... Passa. Passa. Eu não sou louro mais, então passou. Passou. Enfim, voltando. Eu cortei o cabelo moicano. E isso se chama o quê? Retardadice. Temusia. Eu fiquei um tempão só cortando cabelo moicano. Isso se chama temusia. Por favor, não faça isso. E o legal é que eu achava aquilo bonito. Isso se chama ilusão. Eu era iludido, cara. Mas enfim, o tempo foi passando. E... Chegou uma outra onda de cabelo. Agora eu vou falar sobre o estilo de corte de cabelo. Que virou febre, mas eu não adotei. Vocês vão saber por quê. Foi em 2009, quando surgiu um cantor canadense de 16 anos com a música One Time. E viralizou no YouTube com a música Baby. Vocês sabem do que eu tô falando? Justin Bieber, mas... Oi, minha gente. Oi, 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 oi. E quem é que não lembra daquele cabelo que resultou num tique nervoso nele? Que toda hora ele ficava assim, tipo... Enfim, esse corte de cabelo inclusive recebeu o nome de Bieber Cut. Porque depois que ele viralizou, todo mundo, todo mundo, em todo canto que você ia, tinha uns sete garotos, tipo... Quando estavam andando junto, porque sempre tem... Além de um grupo aqui, de menino, tem um outro grupo lá, com mais menino, tem outro aqui, com dois meninos só. Mas todos eles estavam com o mesmo corte de cabelo, que era o Bieber Cut, ou o Hair Flip. Agora, por que eu não adotei esse estilo de cabelo? Por quê? Porque meu cabelo não era bom. Ele crescia, muito, mas ele crescia pra cima. Ele não dava pra... Meu cabelo não era liso. Então não dava pra fazer isso. Não dava pra eu... Só uma coisa assim... Ia ficar feio, muito feio. Até que quando chegou em 2011, o Justin Bieber acabou com aquela franja dele. Em 2012, ele adotou aquele tupete. Aquele... Que corte de cabelo que ele tinha até um tempo atrás. É porque nesse último videoclipe dele, ele tá com o cabelo meio doido. Tá, tá diferente, certo? Tá diferente. Quando chegou em 2012, eu me tornei fã do Justin. Aí sim, que eu resolvi adotar o mesmo cabelo que ele tinha. Aí eu tentei, né? Tentei estimular ali um tupete, mas não ficou bonito, não. Não ficou. Mas isso é influência da mídia sobre os adolescentes que ficam o tempo todo no Twitter, ficam no YouTube vendo vídeos de outras pessoas. E... Sei lá. O povo à toa que fica na internet, sabe? Você tem um amigo assim, se não é você esse amigo que fica à toa o tempo todo na internet vendo a publicação dos outros no Facebook, vendo a Twitch de outros no Twitter. É claro, porque a Twitch não dá pra ser no Tumblr. Aliás, eu nem uso o Tumblr. Mas o meu cabelo não dava pra se comparar com o dele, né? Porque, né? Venhamos e convenhamos, né? Meu cabelinho não é... Aquelas coisas... Era bom quando eu era pequeno. Dava pra fazer um tupete? Dava, talvez. Não sei. No passado tempo, vai ficando meio esquisito, assim, sabe? Foi aí, então, que eu tomei uma decisão diferente na minha vida. E comecei a relaxar e alisar o meu cabelo. Sim. Eu também já fiz isso. Me julguem. E foi uma fase engraçada do meu cabelo, porque nem sempre quando eu fazia o negócio, ele ficava do mesmo jeito. Toda vez que eu fazia, ele ficava de alguma forma um pouquinho diferente da última vez que eu fiz. E agora eu só não me lembro bem o ano, mas eu fiquei um bom tempo alisando o cabelo. Vai, vai, vou alisar, vou alisar, vou alisar. Aí, tipo assim, eu ficava um tempão sem alisar. Aí, depois, eu voltava, alisava de novo, relaxava, não sei. Fazia alguma coisa assim pro cabelo ficar diferente. Poucas vezes deu ruim. Tipo assim, não ruim, tipo, ah, caiu o cabelo, não. Só ficou bem feio mesmo. Mas, na maioria das vezes, ficou muito legal. Quando chegou o ano de 2015, eu cansei de alisar, cansei de relaxar o cabelo. Eu resolvi o quê? Cachear. Eu soltar os cachos. Pá, eu soltei. Uou. Eu fiz esse negócio lá, deu tudo certinho, fiquei cacheado. Eu fiquei um dia com o cabelo cacheado. Porque minha intenção era realmente cortar o cabelo. Tinha muito tempo que eu não cortava o cabelo. Eu precisava fazer. Eu falava assim, vamos fazer um negócio diferente? Vamos. Pá, vamos. Uh. Vamos cortar. Vamos. E eu cortei. Mas foi a partir desse momento que eu tomei uma decisão de cuidar bem do meu cabelo. De hidratar meu cabelo pra ele ficar bem. Pra ele ficar... Ah, ele não vai ficar liso. Não vai ficar do jeito que eu realmente queria. Tipo, ah... Esses negócios, esses sonhos meio esquisitos que jovem tem. Esses sonhos... Estranhos. Mas ele vai ficar bom. Vai ficar agradável. Vou ficar bonito. Vou. Vou ficar muito bonito. Vou ficar feliz. Então com esse negócio de hidratar, meu cabelo começou a voltar a ficar bom. Meu cabelo começou a ficar macio. Aí eu pegava nele assim. Sabe aquele momento carência que você pega no próprio cabelo e começa a fazer cafuné no você mesmo? Era isso que eu fazia. Mas não era carência. É porque meu cabelo pedia isso. E ele tava muito bom. Tava muito bom. E esse aqui tá bom também. E por último, mês passado, eu resolvi rapar a cabeça. Pra ver que em um mês ele cresceu bastante, né? Mas aí eu passei zero na cabeça. Fiquei estranho? Fiquei. Eu assustei. Só não assustei muito porque eu mesmo que fiz o negócio lá. Passei os negócios assim, foi assim. Tava de frente pro espelho. Não dava pra assustar. Ah, meu Deus do céu. Mas eu fiquei estranho. Eu fiquei parecendo o Kong Weng do desenho do Avatar. Sabe? Só faltou a setinha azul na cabeça assim. Só. Aí as pessoas começaram a comentar. Poxa, cara. Seu cabelo ficou... Ficou da hora. Assim, ficou... Você tá parecendo mais velho. Ficou bonito. Essa barba aí... Ficou bom. Enquanto por outro lado, tem as pessoas que sentem a saudade do meu tupédio. Que falam assim. Não, aquilo ali é a sua marca. Você não pode ficar sem aquilo. Tá legal o seu cabelo assim? Tá. Mas eu prefiro do jeito que tava antes. Mas pelo menos agora eu tenho dois estilos de cabelo que eu posso usar a hora que eu quiser. Tipo assim, tem aquela negócio. Ah, vai demorar muito pra crescer o seu tupédio novo. Fala assim, vai. Mas... Posso usar. Posso demorar o tempo que for. O cabelo é meu. Eu vou continuar lindo. Porque mamãe diz que eu sou lindo. Pai também. Mas isso tudo são fases. Na vida a gente passa por muitas fases. Certo? Cada uma dessas fases tem o seu voz diferente. Mas é isso que faz a gente crescer. A gente vai adquirindo experiência e a vida segue. Então não tenham medo de ser quem vocês nasceram pra ser. Ok? Enfim, galera. Esse foi o vídeo da semana. Espero que vocês tenham gostado. Talvez numa próxima oportunidade eu venha falar do cabelo dos outros. Porque é isso que vocês gostam, né? Falar dos outros. Nunca fala assim. Ah, eu acho tudo mais legal saber dessas histórias. Mas eu falo dos outros. Uma hora eu falo. Até então eu quero compartilhar minha vida com vocês. Porque vocês são especiais pra mim. Deixa o seu like aqui no vídeo. Compartilhe com seus amigos no Facebook. Compartilhe nas redes sociais. E faça esse vídeo viralizar. Faça assim. Ou o cabelo do cara era esquisito e ficou doido e coisou e negociou e tudo mais. Que coisar é verbo, gente. Coisar é verbo e tem que entrar no dicionário. Tá aí, ó. Viraliza esse vídeo pra que chega quem faz dicionário, quem coloca as palavras lá. Não, coisar tem que entrar no dicionário. Coisar é um verbo. Então é isso, galera. Até semana que vem. Abraço. Fui.